Olá pessoal, ligado no Cordas e Música, nós estamos aqui para nossa aula de número 39. Nossa, já estamos chegando à aula 40, olha que legal. Eu espero que vocês sejam firmes aí e que assim, quem começou com a gente até agora, parabéns por vocês estarem aguentando a gente até esse momento, né? E hoje, como sempre, nós vamos fazer um solfejo e dois ditados, né? Como toda aula nós fazemos. E não se esqueçam de mandar esses ditados para a gente conferir, para a gente dar esse retorno para vocês, tá? Isso é muito importante, tá? Para os assinantes do Cordas e Música aí. É muito importante que vocês enviem para a gente poder fazer esse, te dar esse retorno, né? Com uma nota, com uma observação, ok? Hoje, o nosso solfejo e os nossos ditados, eles não estão na mesma tonalidade um do outro, tá? Nós vamos fazer um solfejo em Fá maior, nós vamos fazer um ditado em Sol maior e vamos fazer o outro ditado em Lá menor, tá? E daqui para frente, até a aula número 37, que foi a minha aula, eu fiz um solfejo e dois ditados em Sol menor. Aí foi tudo na mesma tonalidade. Na aula passada do professor Diego, já houve uma mistura e daqui para frente vai acontecer isso, tá? Porque nós trabalhamos algumas tonalidades, agora a gente misturou tudo, tá? Então, assim, fiquem bastante atentos e continuem fazendo. Qualquer dúvida, vocês voltem, façam os ditados das aulas anteriores, façam o solfejo das aulas anteriores para vocês pegarem melhor essas tonalidades, tá? Então, esse solfejo agora que a gente vai fazer, ele está em Fá maior. Vocês lembram a armadura de clave de Fá maior? Vocês lembram? Se não lembram, assim, eu vou falar aqui, claro, né? Porque a gente vai fazer o solfejo. Se vocês não lembram de armadura de clave, é uma coisa importantíssima para fazer os ditados. Passem lá nas aulas de teoria do professor Farofa, tá? Aliás, excelente, tá? Dá uma passada lá que vocês vão entender isso perfeitamente, vai tirar essas possíveis dúvidas, ok? Então, pessoal, vamos começar o nosso solfejo. Ele está em Fá maior e o solfejo é o ditado 111, faixa 64 do CD2, tá? Para quem está acompanhando no nosso livro 200 ditados musicais. Lembrando que esse livro 200 ditados musicais que a gente usa como metodologia aqui, ele está disponível no Mercado Livre, tá? E ele também agora, a gente tem a versão dele PDF, o livro do professor que tem um gabarito. Ele está em PDF, pode mandar aqui na mensagem para o Cordas e Música, que a gente entra em contato com vocês por e-mail, tá? Para a gente poder enviar esse livro para vocês, tá bom? Então, agora ele também está disponível em PDF. Então, é o ditado 111 do CD2, faixa 64. Então, abra aí o livrinho de vocês, se vocês quiserem me acompanhar. Mas vai aparecer aqui para vocês que não têm o livro e que vocês estão chegando agora e para que vocês também não quiserem abrir o livro, né? Vai aparecer aqui para vocês me acompanharem, ok? Agora nós vamos ler o solfejo, sem preocupação com o ritmo e depois nós fazemos a leitura métrica, ok? Então, vamos lá. Eu não sei vocês, o que vocês sentem, mas quando eu estou fazendo isso, me dá uma vontade de colocar o ritmo. A gente está tão habituado a colocar o ritmo, né? Que parece que fica forçando a gente a entrar, né? Mas, enfim. Mas isso que a gente faz, eu acho muito bom, porque às vezes a pessoa fica tão ansiosa de já colocar o ritmo e tem gente que quer fazer isso rápido e acaba não prestando atenção no nome das notas, né? Então, o primeiro passo é vocês saberem que nota que é. O segundo sim, aí a gente já começa a colocar esse ritmo e o terceiro passo para se fazer um bom solfejo é o som, né? Que nem sempre, às vezes, vai ser o mais afinado, porque a gente não precisa ser cantor para ser músico, né? A gente até tenta melhorar, mas nem sempre a gente alcança essa afinação tão sonhada, né? Mas a gente vai se esforçando aí pelo caminho afora. Esse solfejo, ele começa com uma anacruz. Então, ele tem uma figurinha lá, é uma nota dó, né? Que ela vem sozinha, como se fosse um impulso, e é um impulso, né? Para começar o solfejo. Então, lembrando que isso não é contado como compasso, no caso de uma prova, né? De seleção, prova de THR. Muita atenção quanto a isso, tá? Ele não é contado, o compasso 1 é o próximo, tá? E ele termina, na verdade, ele é um complemento lá, você vê lá no último compasso, tá faltando esse tempo para completar. Então, o último compasso é que é contado como compasso, e não esse aí, que tá o dózinho separado, tá? Que vocês estão vendo aí no vídeo. O que que acontece? Esse solfejo também, a nota mais aguda dele é o dó, como vocês estão vendo. Então, é dó, dó. A gente tá trabalhando uma oitava, apesar da gente estar na escala de fá. Então, ele não começa na tônica. Ele tá começando no dó, mas o dó como uma anacruz para tomar um impulso para começar na tônica, ok? Então, agora nós vamos fazer a leitura métrica. Lembrando que nessa métrica, vocês vão observar que na aula anterior do professor Diego, ele ensinou o ritmo para vocês também, ele passou na aula anterior, que é a colcheia e duas semicolcheias, tá? É, numa barrinha só. Tá, 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 tá. Então, esse ritmo vai entrar nesse solfejo. Então, vai ser uma oportunidade de vocês trabalharem um pouco mais, tá certo? Então, vamos agora fazer a leitura métrica e depois nós vamos cantar, tá bem? Então, vamos lá. Dó, fá, 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 lá, dó, dó, si, lá, sol, sol, fá, mi, mi, fá. Fá, dó, si, lá, si, dó, fá. Aí, voltaria lá no começo e ia repetir. Esse aqui, ó, fá, fá, fausa. Dó, fá, entenderam? Isso é porque tem Ana Cruz, então ela completa aquele último compasso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Um, dois, três. Dó, fá, 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 lá, dó, si, lá, sol, sol, fá, mi, fá. Dó, si, lá, si, dó, fá. Então, pessoal, conseguiram fazer? Agora vai aparecer aqui, de novo, o mesmo solfejo para vocês fazerem sozinhos, tá? Cantem junto com o som do CD aí do nosso livro. Cantem junto que vai ajudando vocês a conhecer melhor esse som. O solfejo é importante para a gente conhecer esse som para poder fazer o ditado, tá? Não é para a gente ficar aqui, ah, se eu não fizer solfejo eu não vou conseguir fazer o ditado. Vai, claro que vai. Vocês precisam conhecer o som, tá? É claro que solfejar vai ajudar com certeza a vocês na prática do instrumento. Óbvio, né? Não estou falando que não é importante. Eu estou falando que nesse ponto não é essencial. Vocês precisam conhecer esse som. Por isso que a gente faz esse solfejo antes. Tá certo? Então vai lá. Agora é com vocês. Está aqui embaixo. Tentem chegar lá no final sem desistir no caminho. Tá bem? Então vai lá. Um, dois, três. Agora nós vamos para o nosso primeiro ditado. Ditado é de número 110, faixa 63, do CD 2, tá? Do nosso livro 200 ditados musicais. Esse ditado, ele está em sol maior. Também tem aquele ritmo que o professor Diego passou na aula anterior. Que também nós fizemos agora no solfejo. Que é a colcheia e mais as duas semicolcheias. Mas não tem outra novidade, assim, que vocês não tenham visto em outros ditados. Está tudo tranquilo. Começa na tônica, termina na tônica. Ó, dei uma dica assim, ó, fundamental para vocês saírem bem nesse ditado. Então, a princípio, só isso. Tem pausa. Cuidado com a pausa para vocês não pensarem que a nota tem dois tempos e não tem. Ela tem um tempo e mais a pausa. Então, são os detalhezinhos que vocês precisam ficar atentos, tá? Então, vamos lá. Ditado 110, sol maior. Começa na tônica, termina na tônica. E agora é com vocês, tá? Peguem com bastante tranquilidade. Vai tocar uma vez. Aí vocês tentem pegar. Se não conseguir, a gente vai colocar uma segunda vez para vocês. Tá certo? Então, vocês ouviram o ditado. Perceberam que tem uma oitava descendente? Cuidado, tá? O salto de oitava descendente.